PANCADÃO GRAVE SOM AUTOMOTIVO ESSA É A NOSSA VIDA BLACK CITIES SOMOS APAIXONADOS POR ISSO SOM AUTOMOTIVO ESSA É A NOSSA VIDA BLACK CITIES SOMOS APAIXONADOS POR ISSO SOM AUTOMOTIVO SOM AUTOMOTIVO ESSA É A NOSSA VIDA SOM AUTOMOTIVO SOM AUTOMOTIVO Essa é a nossa vida. Mais uma qualidade. Black CDs.